Meus amigos, mano, o que foi esse episódio? O que é essa série? Meu Deus do céu! Talvez tenha sido um dos melhores episódios de uma série de TV dessa década. Que perfeição! Direção, atuações, meu Deus do céu! Fala, pessoal! Eu sou o Pedro e, bom, logo de cara eu quero elogiar e dar os parabéns para a direção desse episódio. Esse episódio foi dirigido pela Guetta Patel, eu acho que é assim que se fala, e ela mandou bem demais. Tanto na direção do episódio em si, quanto na direção do elenco, meu Deus! Merece palmas e merece voltar na segunda temporada. A Loetbio traz essa mulher de volta porque ela é excelente, cara. Ela é excelente. Mas vamos logo porque temos muita coisa, muita coisa mesmo a comentar, principalmente sobre a cena final. Sobre a abertura, eu acho que não mudou nada em relação à abertura do último episódio, mas se mudou alguma coisa, vou comentar amanhã no vídeo de detalhes do episódio, que sai 6 horas da noite aqui no canal. Bom, se passaram 6 anos em relação ao episódio anterior, ao episódio 7, vamos começar falando sobre o Corlys Velaryon que se machucou lutando nos degraus e tal. Lembrando que a Triarquia se uniu com Dorne para tomar a região dos degraus do Mar Esteito. E como agora os Velaryon estão cuidando daquela região, ele foi lá e defendeu, mas acabou se machucando. Eu acredito que Corlys Velaryon não vai morrer agora, vai durar um pouquinho e tal. Mas é importante saber quem vai ser o seu herdeiro, quem vai herdar a Deriva Marca. Deriva Marca é um local extremamente importante, que não deve e não pode ser ignorado. De um lado temos o Luke Velaryon, que teoricamente é filho do Lenor Velaryon, e embora não tenha sangue Velaryon, tem nome Velaryon e é isso que importa, e tem apoio do próprio Corlys Velaryon para assumir a Deriva Marca, já que o Jace vai ficar lá com o Trono de Ferro e tal com a sua mãe Raneira. Do outro, temos o Vemond, que esse sim é irmão do Corlys e tem sangue e nome Velaryon e quer reivindicar o Trono de Deriva Marca. O Vemond tem apoio inicial da Rhaenys, que anteriormente se demonstrou contra o Luke assumir a Deriva Marca, já que ele não tem sangue Velaryon e tal, ser um bastardo. Enfim, o Vemond foi extremamente inteligente, porque ele foi até Porto Real e pediu apoio da Alicent e do Otto. E se não fosse pelo Viserys, o Vemond de fato seria o herdeiro de Deriva Marca, já que o Otto e a Alicent têm ali uma parceria com ele. Essa jogada política foi muito inteligente, porque os Velaryon possuem 50% da frota marítima de Westeros, fora, claro, seus vários aliados. E tê-los ao seu lado quando a guerra estourar é, claro, fundamental e muito importante. E eles meio que fizeram uma troca, porque se a Alicent e o Otto apoiarem ele, Vemond, para assumir Deriva Marca, quando a guerra estourar, os Velaryon e Deriva Marca ficarão ao seu lado. Mas se de um lado o Vemond foi extremamente inteligente, do outro a Rhaenyra foi ainda mais. A Rhaenyra sabe que tem dívidas lá com a Rhaenys. Só um parêntese aqui é que a Rhaenyra fala que não foi ela que mandou matar o Lenor Velaryon. Então, aparentemente, ela não contou a verdade lá para a Rhaenys. Não contou que o Lenor está bem, está vivo lá em Essos e tal, mas também não quis demonstrar para ela que foi ela, Rhaenyra, quem mandou matar o seu marido, embora, claro, há suspeitas. Mas mesmo assim, vale a pena dizer que ela tem um apoio lá na casa Velaryon, porque a Bela, sua enteada e filha do seu marido, do Daemon, está lá com a Rhaenyra, tomando conta de Deriva Marca. Mas voltando, a Rhaenyra percebe que não vai ter o apoio da Rhaenyra sobre essa questão da sucessão. Aí ela é extremamente inteligente e faz uma jogada muito importante. Em troca do apoio dela, ela meio que oferece os seus filhos. Jace e Luke velaram, de nome Velaryon, para se casarem com a Bela e Rhaenyra, de nome Targaryen, mas também de sangue Velaryon. Ou seja, mantendo assim o nome e o sangue Velaryon, assumindo o Deriva Marca. Nessa jogada, inclusive, a Rhaenyra garantiu o apoio dos Velaryon para a guerra, foi muito inteligente. Porque, por exemplo, se o Luke e a Rhaenyra tiverem um filho, esse filho vai ter nome Velaryon e sangue Velaryon. Logo vai ser família, logo vai ter o apoio da casa Velaryon. Rhaenyra, craque do jogo, extremamente inteligente. E um detalhe que pode ter passado despercebido é que quando a Rhaenyra fala isso, que suas netas se casarão com os filhos mais velhos da Rhaenyra, todos os quatro, Jace, Luke, Bela e Rhaena, ficam felizes. Eles se gostam, queriam se casar e agora vão se casar. Eu achei isso bem interessante. Mas, mesmo assim, isso tudo só foi importante porque o Viserys apareceu às 45 do segundo tempo e botou ordem na casa. Porque se a decisão final fosse do Otto e da Alicent, eles, como eu disse, iriam apoiar o Veymont. Aquela conversa da Rhaenyra com o Viserys de madrugada foi extremamente importante para um, para essa cena em questão e, principalmente, para a cena final do episódio. Mas, já já, a gente vai chegar lá. Aguenta aí. Só que a decisão final não foi do Viserys, e sim foi da Rhaenys, da sua prima. Rhaenys Velaryon, que agora é Velaryon porque é casada com Corlys Velaryon, para ela decidir o futuro da sua casa, o futuro de Deriva Marca que ela está cuidando por enquanto. E como ela percebeu que a jogada da Rhaenyra era muito boa e inteligente, ela foi lá e apoiou a decisão do Corlys e colocou o Luke como herdeiro de Deriva Marca. E tudo isso deixou o Veymont de muito pé da vida. Porque ele, Veymont, que cresceu em Deriva Marca, que tem sangue e nome Velaryon, vai perder o posto para um bastardo? De certa forma, a contestação dele não é errada, porque o Luke não tem sangue e Velaryon. Ele tem. Ele tem sangue e tem nome. Aí ele vai lá, surta, e no meio do surto, ele perde a cabeça. No sentido figurado e literal. Porque ele vai lá e comete a maior das traições, chama os filhos da Rhaenys de bastardos, e chama ela, Rhaenys, a princesa e herdeira do trono de ferro de P. Aí o Daemon vai lá e... Tramontina. Corte rápido. E eu aqui, ó, passo o meu pano com a maior tranquilidade. O Viserys, ele falou no episódio 6 e 7. Quem questionar a legitimidade dos filhos da Rhaenys vai ter a língua cortada. Mas aí o Daemon foi lá e... Tramontina. Corte rápido. Foi pela cabeça. Aprende, Thor. O Daemon que nesse episódio demonstrou ser um bom pai, finalmente, e também um bom marido. Ele defendeu a Rhaenys nessa cena. Mais pra frente, também defendeu o Jace, o Luke lá do Aemon e tal. Daemon Targaryen, eu sou seu fã. Falando em Targaryen, se você é um verdadeiro fã da casa Targaryen, precisa ter uma camisa como essa aqui pra você assistir os episódios finais de House of the Dragon. Se você ficou interessado, confere aqui no primeiro link na descrição o link da loja Seus Passos. A camisa é importada, a qualidade é ótima, é sério, é feita com 100% de algodão e está com frete grátis para todo o Brasil. Mas corre que a promoção vale até quarta-feira. E com o Viserys Targaryen cada vez mais debilitado de saúde, vimos que a Alicent e Otto Hightower estão redecorando a Fortaleza Vermelha nos costumes Hightower, tirando as tradições Targaryen e Valyrianas, né? E os dois, tanto a Alicent quanto o Otto, estamos preocupados com isso, em redecorar e tal, mostrar o Hightower, que Hightower está ali comandando tudo, do que em criar os seus próprios filhos. O Aegon, que a Alicent vai fazer do mundo um inferno para virar um rei, é um completo babaca, bêbado, relaxado, pervertido, que não está nem aí pra nada, e de um outro lado, fazendo um paralelo claro, o Jace, que nem tão cedo pretende assumir o Trono de Ferro, está aprendendo Alto Valeriano, estudando geografia, estudando o mapa de Westeros, tem uma diferença clara da criação da Alicent para a criação da Hanira. E chega um ponto nesse episódio que a própria Alicent reconhece isso, que ela é uma péssima mãe, mas ela só reconheceu isso porque é uma serviçal. Esse termo serviçal, não sei se é ofensivo, eu não sei se eu uso empregada, mas não foi para ofender, por favor, tá? Não me interpretem mal. A Diana ir lá e contar que foi abusada sexualmente pelo Aegon. E, pô, nessa cena, a Olivia Colker foi espetacular. Ela tem praticamente três emoções diferentes e uma única cena, meu Deus, que atriz, entregue um Emmy agora porque ela merece. De início, a Alicent parece não acreditar no que está acontecendo. Mas aí, quando a Diana vai contando, contando os detalhes, ela cai na real que o Aegon abusou sexualmente dela, meu Deus, a Alicent vai lá e chora também, sente pena, dá um abraço nela e, de certa forma, se identifica com ela. Claro, a Alicent não foi abusada e tal, mas, mesmo assim, no passado, lá com o Viserys, ela foi meio que forçada, obrigada a fazer, né, lá com o Viserys, mesmo ela não querendo, sabe? É claro, foram circunstâncias diferentes. Uma foi abusada e outra também, mas vocês me entenderam. Mas, pô, assim, a Alicent, ela meio que sabe, entende o que a Diana está sentindo, o que a Diana está passando. Só que, embora a Alicent Hightower entenda o que está acontecendo, entenda o que ela está passando, a Rainha Alicent não pode deixar que isso se espalhe e meio que compra o sigilo dela, dando para ela ali um saquinho de moedas e tal e também dando para ela tomar o chá de lua, chá para evitar a gravidez que a Rhaenyra tomou no quarto episódio e tal, porque naquela época ela não tem camisinha. E é melhor evitar que apareça um bastardo do Aegon por aí, ainda mais no meio disso tudo. Essa cena foi muito tenso, eu perdi um quilo de uns, tanto o Ruei e tal, é sério, mas isso é sensacional. Tanto a direção quanto as atuações foram perfeitas. Logo depois, a Alicent vai lá e confrontar o Aegon para saber o que está acontecendo, o que foi aquilo, e lá percebe que falhou como mãe, falou na criação, uma cena bem pesada e bem impactante, sabe? E tem dois detalhes nessa cena que achei bem interessantes. Um, Aegon e Halena já são casados, e dois, eles já têm filhos. A Halena pergunta cadê a Diana, para a Diana vestir os seus filhos e tal, aparentemente a Diana era babá dos filhos dela, pelo que eu entendi. E de curiosidade, a Halena e Aegon têm três filhos, os gêmeos, Jhaerys e Jhaera, e também o mais novo, o Maelor. Se de um lado, o Príncipe Aegon é um completo merda de ser humano, do outro, o Emond, o Kaolho, virou um espadachim tão foda que derrotou o Sir Criston Coe no treinamento. E esse ator do Emond é sensacional, ele é muito bom, e se vocês quiserem um vídeo de curiosidade sobre ele, é só pedir aqui nos comentários. O Emond foi sutil nesse episódio, ele apareceu pouco, mas pontualmente. Ele falou pouco, mas falou na hora certa, e toda vez que ele apareceu com destaque na tela, meu coração batia forte, porque esse cara tem uma cara de psicopata, que, meu Deus, meus, meu Deus. Mas antes de falar mais sobre ele, vamos voltar um pouquinho e comentar mais um pouco sobre o Daemon e sobre a Hanira. No começo do episódio, vimos o Daemon do Lá pegando ovos para os seus filhos, pegando três ovos da Cyrax, Cyrax, que tá sumido, minha amiga, saudade de você, cara, desde o segundo episódio sumiu, mas, enfim, ele pegou três ovos para justamente os seus três filhos. O Aegon, que, embora a série não deixa claro, no livro foi, de fato, uma afronta e uma provocação ao Aegon da Alicent, ao Viserys, em homenagem ao Viserys Targaryen, o rei Viserys e tal, e também a um terceiro filho. Sim, pra quem não sabe, a Hanira está grávida. Falando no Viserys, a Hanira e o Daemon vai lá, mostram os seus filhos para o Viserys, ele vê o Viserys Neto, achei bem fofinho. Mas, enfim, logo depois, o Daemon, se vocês repararem, fica um pouquinho reticente em dar para o Viserys, para o rei Viserys, o leite de pápula. Leite de pápula, pra quem não sabe, tem um ônus e tem um bônus. O bônus é que você toma o leite e para de sentir dor, ficar tranquilo, de boa, mas o ônus é que você fica meio grogue, meio fora de si. Falando nisso, um pouquinho antes de começar aquela reunião lá com o Vemo, de tal, Hanira, o Otto sugere que ele tome o leite de pápula para justamente ficar grogue e não interferir naquilo. Mas o Viserys recusa, porque ele quer e precisa estar no melhor estado mental possível para ir lá e defender a sua filha. Achei bem legal. Mas sobre isso, sobre o leite, sobre a Hanira, eu vou comentar mais pra frente nesse vídeo, porque é extremamente importante para a cena final. Bom, o Viserys, sem tomar o leite, vai pra reunião, depois vai pro jantar e por não ter tomado o leite, ele, claro, tá bem mentalmente, consegue ver tudo que tá acontecendo, entender tudo, mas por um lado tá sentindo muitas dores e por isso ele se levanta e vai embora mais cedo. E eu achei lindo, cara, porque esse foi, talvez, a última lembrança dele. E foi uma lembrança feliz. Ele vendo toda a sua família, irmão, filho, filha, neto, todo mundo junto, todo mundo feliz. E eu achei bem emocionante. Essa cena, inclusive, talvez tenha sido a última cena de paz aqui de House of the Dragon. Porque de agora em diante, meu amigo, é guerra, é dança dos dragões. Mas antes disso, eu achei bem legal que tanto a Hanira quanto a Alicent mostraram amadurecimento e respeito um pela outra. respeito também ao Viserys, a sua fragilidade e percebendo o quão importante é aquele momento pra ele, aquele jantar pra ele. Tudo isso, novamente, eu achei bem legal e essa cena, pra mim, foi bem emocionante. Se a mãe e a irmã estão se respeitando, estão de boa uma com a outra, o Egon, cara, o cara não consegue, parece uma criança de dois anos. Fica toda hora provocando a Bela, provocando o Jace e tal. E também, como uma afronta, o Jace chama a Helena pra dançar e dá pra ver o quão feliz ela ficou nesse momento. A Helena finalmente deu um sorriso, finalmente estava feliz, porque desde a primeira cena que ela apareceu lá no quarto episódio, essa foi a primeira vez que ela finalmente botou um sorriso na cara. Porque, pô, coitada, o seu marido, o Egon, não é um bom pai, não é um bom marido, não é um bom companheiro, ela fica sempre sozinha e isolada, agora, pelo menos, tem os seus filhos pra se entreter, mas felizmente e finalmente teve um momento pra si, pra se divertir, pra sorrir. A Helena talvez é a pessoa que mais sofreu durante toda essa história, desde o seu nascimento até, né, até a sua morte. Então, cara, achei bem legal isso. Ela feliz e eu fiquei feliz vendo ela ficar feliz. E vimos nessa cena a diferença clara entre o Eamund e o Egon. Claro, dois são babacas, dois são FDPs, mas o Egon faz questão de mostrar pra todo mundo o quão babaca ele é. Já o Eamund não. Ele aqui, ó, caladinho na surdina, fala pouco e fala na hora certa. Assim que o Viserys sai, ele propõe um brinde aos seus sobrinhos, que são muito fortes, muito strong, né? Strong, que é forte em inglês, fazendo uma referência ou uma homenagem, enfim, ao fato do Jason, Luke e Joffrey serem strong, porque são filhos lá do Raven Strong. Aí, claro, eles ficam revoltados, história briga, e o ator do Eamund é muito maior do que o Jason e que o Luke. Ele vai crescer pra cima deles, mas aí aparece o Papai Damon e bota a moral na situação, bota a moral no rolê, porque uma coisa é ele crescer pra dois moleques menores do que ele, o Eamund crescer pra cima do Jason e do Luke. Outra coisa é ele crescer pra cima do Damon, ele não é maluco e não foi maluco. Logo depois, a Rhaenyra assume a situação pede desculpas pelos seus filhos pra Alice, a gente fala que vai voltar pra Dragonstone junto com a Cavalaria, e essa talvez tenha sido o último diálogo entre elas que deve ser pacífico, porque logo depois de cedo do jantar, o Viserys foi pra cama, morre, e agora deu ruim, deu ruim. Inclusive, talvez a Rhaenyra nem sequer vá pra Dragonstone, já que o Viserys morreu na mesma noite, talvez ela fique ali e tal pra resolver os problemas sobre a sucessão. Falando no Viserys, naquela cena final lá com a Alicent, não sei se deu pra perceber, eu mesmo, revi a cena várias vezes, mas o Viserys achava que tava falando com a Rhaenyra e não com a Alicent, assim como anteriormente ele tinha achado inicialmente que era a Alicent, mas era a Rhaenyra. A Rhaenyra tinha ido na noite anterior, na madrugada anterior, pedir o apoio do Viserys, falar com ele pra apoiar ela, apoiar o Luke e tal, e o Viserys, que tinha tomado leite de pápula, achou que agora ela foi novamente falar com ele, meio que agradecer pelo apoio e tudo mais, mas não foi isso. E essa confusão vai gerar uma confusão ainda maior. Na primeira conversa, quando a Rhaenyra vai pedir o apoio do Viserys e tal, que ele de fato vai lá e ouve, a Rhaenyra fala com ele sobre a canção do Gelo e Fogo, a profecia do Aegon, o príncipe que foi prometido, se ele ainda acreditava nisso e tal, que no final de tudo um Targaryen precisa estar sentado no trono de ferro para lutar contra o mal do norte, por isso ele escolheu a Rhaenyra como herdeira e tudo mais, porque do sangue dela veio o príncipe que foi prometido, só que se vocês repararem, o Viserys não responde a pergunta, não naquela cena. Já na cena final, a Alicent quem foi lá ver o Viserys, deu pra ele leite de pápula, meio que arrumou a caminha dele e tal, só que como ele estava achando o que estava falando com a Rhaenyra, ele começa a responder a pergunta dela que ele não respondeu anteriormente, sobre a canção de Gelo e Fogo. Ele fala que acredita, que é verdade, que Aegon sonhou que do sangue dele vem o príncipe que foi prometido, que vai derrotar o frio. Só que a Alicent vai lá e entende tudo errado, ao que parece só alguns Targaryen conhecem a profecia, por enquanto, só o Viserys e só a Rhaenyra conhecem a profecia do Aegon, canção, e a Alicent não conhece. Então ela meio que não entende nada, entende errado, ela interpreta que o Viserys estava se referindo ao Aegon, seu filho, Aegon, filho da Alicent, que o Aegon, seu filho, deveria ser rei e que ele, sendo rei, livraria o reino de um mal do norte. E como eu disse, essa confusão vai acabar gerando uma confusão ainda maior, que é a Dança dos Dragões e consequentemente ao quase final da casa Targaryen ali por Westeros. Porque a Alicent estava decidida praticamente que a Rhaenyra seria rainha, ela fala isso no jantar, que a Alicent seria uma boa rainha, estava de boa com a Rhaenyra, mas aí agora o Viserys praticamente nas suas últimas palavras começa a falar nada com nada e que acredita que Aegon, seu filho com a Alicent, é o príncipe prometido que deve salvar o reino de um mal do norte, as coisas mudaram e mudaram bastante. E pensar que por conta de uma interpretação errada, a Dança dos Dragões vai acontecer. E agora não tem outra, a Alicent sai de cena praticamente como se tivesse recebido uma ordem do Viserys que o Aegon tem que ser rei porque ele vai ser o rei que vai livrar o reino do mal do norte e tal, ou seja, entendeu tudo errado e agora vai fazer de tudo para o Aegon ser rei enquanto por um outro lado a rainheira vai fazer de tudo para ela ser rainha coisa que ela tem direito. É meus amigos, esse aqui foi disparado o meu episódio favorito, roteiro, direções, fotografias, atuações, meus amigos, que perfeição que episódio. E a partir de agora não tem mais amizade, cena calma, cena amistosa, é guerra, é dança dos dragões. Mas aqui, você é time verde, time da Alicent ou time preto, time da rainheira? Deixa o seu lado aqui nos comentários. Se você percebeu algum detalhe, easter egg, curiosidade, referência nesse episódio, por favor, comenta aqui nos comentários para eu comentar amanhã no vídeo de detalhes desse episódio que sai 6 horas da noite aqui no Good Nerd. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha para ajudar a gente e claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder o vídeo de detalhes e também para você não perder os mais vídeos de House of the Dragon que saem toda semana aqui no Good Nerd. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!